Núcleo Viver Bem, programa da Unimed Brasil, que agora a Unimed Cuiabá passa também a implementar com os seus cooperados. Ao meu lado aqui na reportagem, doutor Rubens, que é o presidente da Unimed Cuiabá. Doutor Rubens, Núcleo Viver Bem, Unimed Cuiabá, entra também nesse segmento, né? Primeiramente, mandar um grande abraço para o meu amigo Roberto França, um abraço fraterno, grande amigo e grande companheiro. Como você bem disse, a Unimed Cuiabá entrou de vez na medicina preventiva. Nós, através do espaço Cuidar, estamos instituindo o Núcleo Viver Bem. O que é o Núcleo Viver Bem? Ele tem duas etapas. A primeira, em cuidar dos nossos clientes crônicos, né? Acima de 60 anos, o diabético, o hipertenso. E nesse espaço, irá ter cuidadores, geriatras, educadores físicos, fisioterapeutas. Para quê? Para melhorar a condição, no momento que mais precisamos, né? Acima de 60 anos, precisa do carinho, do aconchego. E a Unimed Cuiabá, preocupada com isso, fez essa opção. E também cuidar dos nossos jovens, né? Nossos jovens, nossas gestantes, os nossos adultos, também nesse espaço, para que eles não adoeçam. Essa que é a nossa finalidade. E seguindo os passos da Unimed do Brasil, Unimed Cuiabá, interagindo, fazendo medicina preventiva, estamos constituindo esse núcleo. Nesse núcleo, uma série de atividades estão programadas durante todo o transcorrer do ano, não é isso, doutor? Exatamente. Desde programas para diabéticos, para hipertenso, para pneumopatas, para cardiopatas, para educação da gestante, para crianças, né? De entendimento de alergia. Ou seja, é um cronograma vasto de atividades na qual a principal intenção é a medicina preventiva. Não ficar doente. Prevenir é o nosso lema. Para aquele cooperado que quiser mais informação, como deve fazer? Ligar aqui na Unimed? O nosso cliente liga na Unimed, no nosso núcleo de medicina preventiva, aqui da Unimed, e o nosso cliente vai ser muito bem atendido, com todo o carinho que sempre foi.